Música É o repórter da Isa Góes conta aqui já com o tático rodoviário já, a equipe aqui do sargento Conseguiu aqui recuperar alguns pertences aí numa boca de fundo Sargento, a gente vê aqui até uma doze que eles conseguiram levar a metade da doze E a outra ficou a parte principal, e a gente vê aqui televisão, micro-ondas, DVD, droga, balança de precisão E olha só aqui a quantidade de droga, munição de doze, celular dos indivíduos Ninguém sabe ainda se é de alguma vítima, como foi lá Sargento? Nós enrolamos na Vila São Francisco, aí nós observamos três indivíduos No fundo de uma residência, casa de Taipa Aí logo que eles perceberam que a viatura parou para abordar os mesmos Eles venderam fuga, venderam fuga deixando essa parte de um espingarda doze Eles tinham essa doze que era para garantir a segurança, o que foi encontrado mais lá Sargento? Aí nós temos aqui uma faca tática, celular, essa quantidade de droga prensada Balança de precisão, quantia de dinheiro Aqui o dinheiro foi encontrado Na residência onde eles saíram Tivemos informações de vizinhos que lá realmente funcionou a boca de fundo Aí nós adentramos na residência, lá se encontrava esse material Essa sacola com lâmpadas Com a lâmpada Aí nós vamos fazer a entrega aqui da central para vender todo esse material Vila São Francisco, zona sul Vila São Francisco, zona sul Zona sul, na região ali do Promorá Exato, lá no local da ocorrência E o procedimento agora aqui? Vamos entregar todo esse material aqui para o delegado aqui da central Então está aqui, mais uma vez Os caveirão aqui, tático rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual Recuperou todos os pertences aqui Ninguém sabe ainda quem são as vítimas desses roubos aqui Foi trocado em boca de fumo Está aí, ó Mais uma vez a gente mostrando Na região ali, zona sul Vila São Francisco, região do Grande Promorá E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10